Do que você tem passado, mas Jesus está dizendo, não é pra você parar A dor não é pra te fazer, é pra te crescer O que ele sabe o que tá fazendo? Quem te pegou e volte para o mar Que é o meu lugar, quem contou vai dar a frente Quem mandou você parar Volte para olhar, no lugar da tua vergonha Que é o meu lugar, quem contou vai dar a frente Quem mandou você parar Volte para olhar, no lugar da tua vergonha Eu vou te amar, filho eu vou te amar Eu ameço Deus, quando assim vai estruturar Sabe o que está fazendo Nem que seja difícil Música As trombas Vem pra mostrar o conforto em você E o milagre Vem pra revelar quem verdadeiramente você é Valoriza o teu braço Marquei a obra de que dá E o que é que é que é que é que é Que é bom Tchau 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 Tchau